Fala galera, meu nome é Rafael, sou de Ribeirão Preto, sou barista, também sou mestre de Torra, tenho uma cafeteria e vim participar do evento Gloucesters Guide Brasil. Muito legal o evento, o aprendizado é muito interessante. A teoria que o pessoal passa, o conhecimento que o pessoal tem já há alguns anos e vieram trazer esse conhecimento pra gente, foi muito legal, muito bacana pra gente, é algo inédito aqui que não tinha, pros torrefadores também, algumas questões que a gente não tinha resolvido, então foi muito bacana, sensacional, acho que tem que acontecer todos os anos, espero que vocês venham e participem no próximo evento. Meu nome é Arthur Basacas, eu sou diretor da empresa Geisha Cafés de Origem, do Rio Grande do Sul e eu vim participar do Roasters Camp of Brasil pra aprender mais sobre a torra de café e ter toda essa experiência internacional dos grandes nomes, especialistas em café, especialistas em torra de café que vieram pro evento. Eu gostei muito do evento, foi uma experiência única, uma experiência diferenciada, certamente vou voltar nos próximos anos e simplesmente participar com pessoas de outra cultura, de outros países, daqui da região mesmo que tem conhecimentos diferentes sobre café. Foi muito gratificante e vou levar pra minha empresa pra torrar café de uma forma diferente, cada vez com mais paixão, cada vez com mais vontade de conseguir trazer o café especial pro Brasil. Olá, meu nome é Tabata, eu sou gerente de qualidade da Brasil Expresso e eu acho que esse evento foi um evento divisor de águas aqui no Brasil, a qualidade da informação que foi passada, o time muito heterogêneo, então se tem de barista, mestre de tosa, produtor, todo mundo trocando informação com uma super humildade. Eu acho que deveria acontecer mais eventos assim aqui no Brasil, que vai elevar a qualidade dos profissionais que a gente tem aqui, tá? Então, venham no próximo ano. Olá pessoal, bom dia. Estou no Rose Camp, no Brasil. Foi uma oportunidade incrível e eu me senti... achei muito interessante o processo, achei muito interessante quem veio dar curso, a galera que participou. E eu queria fortemente convidar a todos que tem interesse em aprender, aprender sobre torra, aprender sobre café, sobre prova, o ambiente de café que venha no próximo. Eu acho que é fundamental. Se o Brasil tiver mais eventos como esse, isso vai melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos cafés, dos nossos profissionais e dos nossos equipamentos. Então, foi um prazer para mim participar. Eu agradeço ao pessoal que nos convidou, agradeço ao pessoal que nos trouxe e ano que vem com certeza estaremos aqui de novo. O Brasil estava precisando já de um tipo de trabalho em cima da torra de café, um país importantíssimo para a questão da cafeicultura no mundo. E faltava mesmo uma reunião de grandes torrefadores que pudessem compartilhar todo o trabalho que eles fazem, seus ensinamentos, seu aprendizado, para a gente poder também crescer como torrefadores de café. Que é uma parte importantíssima da qualidade, para a manutenção da qualidade que o produtor conseguiu no campo e transferir essa qualidade para o consumidor final. Então, a Capricórnio está de parabéns de ter trazido essa importante fonte de conhecimento para o Brasil. E aí galera, tudo bom? Sou o Hugo Silva, proprietário da Nova Cafeteria em São Paulo, Sensory Coffee Roast. Essa semana passei em um evento aqui, Rose Camp Brasil, organizado pela Capricórnio. Foi um evento muito produtivo, muito conhecimento que a gente abrangiu durante essa semana. Então, foi um evento muito legal, aprendi muito e vou levar muita bagagem para São Paulo aí galera. Obrigado, Capricórnio. Olá pessoal, sou o Frank, sou do sul de Minas. Para mim é uma oportunidade imensa estar participando do Roster Camp Brasil. Gostaria de agradecer o pessoal da Capricórnio por estar proporcionando esse evento aqui no Brasil. Primeiro evento nesse nível, nesse patamar. Recomendo a todos os profissionais dessa área que queiram estar aperfeiçoando as suas habilidades na área de torra. Para poder vir estar participando com a gente no próximo ano. Boa tarde galera, sou o Anderson do Santo Grão. Estou aqui no IAPAR, no curso de Expressões da Torra, aqui com a Anne Cooper. E o conteúdo de aprendizado aqui foi muito grande. Estou super feliz e obrigado. Meu nome é Cristina Maulas, eu sou proprietária do Armazém Café aqui em Londrina, no Paraná. E eu vim fazer esse curso maravilhoso de torra de café com a Anne Cooper. Esse curso, para mim, foi maravilhoso. Me abriu os horizontes, me abriu a minha mente e vai me proporcionar fazer cafés muito mais cuidadosos na hora da torra. Com a condição de achar muito mais atributos do que eu já fazia anteriormente. Então, para mim, valeu muito a pena. Faço, quero fazer os próximos. Estou esperando ansiosamente pelos próximos ano que vem. E eu estou muito grata ao pessoal da Capricórnio, que trouxe esse curso aqui para Londrina, que foi a capital mundial do café. E que trouxe também o desafio dos torradores, grandes nomes no circuito de mestres torradores. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto